DDD3399111443 Oi Nico, boa tarde! Manda um beijo pra minha avó, ela não perde um programa Rita de Castro, do bairro São Paulo É! Um beijo pra sua vovó e ela tá num sofrimento, hein? É o que Lamonia? É Guarapari? Guriri? Lamonia conhece todas as praias, né? Que homem, né? Que riqueza, né? É o que? Parcelado Lamonia no cartão que você faz? É! É, é isso aí Aqui não, que tem café no mule Rita de Castro, do bairro São Paulo Beijo pra vovó! Próxima! Boa tarde, Nico e produção Que Deus abençoe a todos Gostaria que você mandasse um abraço Para a mulher que eu sou apaixonado Cleide Abastos Um forte abraço do Marcelo Bonifácio Do Granduquesa O Marcelo, ele é... Não, o Marcelo é diferenciado Aqui pra você, Marcelo Vamos bater palmas pro Marcelo? Esse é um dos homens mais apaixonados Que tem na face da terra E os senhores deveriam aprender com ele, tá? Porque eu já sou... Hã? Você tem que ser romântico Você nunca mandou foto da sua esposa aqui, rapaz? Declarando pra ela aqui, ó Mó quem tá falando O senhor já mandou também, diretor? O senhor mandou... O único que já mandou foto declarando aqui Foi o Gabigol Amor pro pai dele? Hã? Mandou Gabigol mandou Próxima Alô, Nico Oi Boa tarde Sou Madalena Brás De Santana do Paraíso Sou irmã Dessa... Dessa... Desse cara fera Chamado Miguel Ô Eu vi Madalena Brás Conheço alguém que chama Brás Miguel Manda um abraço pra minha mãe Dona Neca Porque estamos ligados no jornal Ô Madalena Traz sua mãe pra contar uma história Que o Miguel contou pra mim aqui Pra contar o Vivaço Eu subi a audiência, menino É... Madalena, um beijo pra você É... Esse é fera o irmãozinho dela Miguel Miguel Brás É... Tamo junto Madalena, um beijo pra vocês aí Santana do Paraíso Boa tarde, Nico Sou o Edmar do bairro Santa Rita GV Quero pedir a você que mande um abraço pra minha irmã Zaira Que é sua fã E não perde um programa seu Ela mora em Teoflotone Zaira tá em Teoflotone Acompanhando o BG Desde já agradeço Edmar te manda um abraço Um beijo no seu coração Um beijo no coração do Edmar Da família E de todos Do Santa Rita E também lá de Tchó-Tchó Oi, Nico Terça foi o aniversário da Julie Minha amiga loira Manda um parabéns pra ela Ela é de Patinga E é muito sua fã Felicidades Saúde E muita luz de Deus na sua vida Diz a Juliane Para a Julie Amiga loira Você tem uma amiga loira? A Julie é amiga loira da A Julie é amiga loira Da Juliane A Julie é amiga loira da Ju É aqui Próxima Oi, Nico Boa tarde Hoje é um dia muito importante Porque é aniversário do meu pai Tiago Sena Que Deus abençoe meu pai Aí o Miguel Deus abençoe seu pai Dia do aniversário Tem que presentear o papai Fazer uma comida diferente Boa tarde, Nico Minha avó Orlinda É sua fã Aí ela dá uma risadinha Ela te assiste todos os dias Vovó Orlinda Beijo pra senhora Onde é que a senhora estiver, tá? Manda um abraço pra ela Lá em Periquito, Minas Gerais Manda um abraço Um beijo Vamos balançar o Periquito pra ela Balança o Periquito Dona Orlinda Tamo junto Próxima Valeu, Thalita Oi, Nico Boa tarde Estou muito feliz Pela segunda vez De participar Mandando mensagem Para o PG O melhor jornal Na hora do almoço Sou o Newton do Capim Manda um abraço Pra todos nós aqui É o Newton do Capim Aí sim Lamone gosta das rezanhas Lamone gosta Próxima Tá rindo aqui o Lamone é O diretor Eu vou falar Do que você tá rindo Não, eu falo os negócios Com a mensagem Ele fica ali E cornetando Ah, Lamone é Seu maldoso